Iniciando um bate-papo com o treinador Adilson Batista, professor, primeiro queria que você fizesse uma avaliação desses quatro jogos aí que você teve no comando do Botafogo, o que você viu do time, queria que você fizesse essa avaliação nesse curto período de tempo. Bom dia ao nosso torcedor, dizer que nesse período aí de 15 dias, esses quatro jogos, você entra no processo de observação, conhecimento, dia a dia, infelizmente a gente teve que ter alguns devidos cuidados com carga de treinamento, nós trabalhamos mais a parte tática, mais sala, mais vídeo, mais posicionamento e eu vi que o grau de entendimento é muito bom, eles aceitam e tentaram fazer, só que vimos de 60 dias, 15 jogos, desgastante, chuva, enfim, você tem que relevar algumas situações para cobrar ali na frente. Então, o objetivo foi traçado, alcançado, infelizmente o paulista a gente não conseguiu passar pelo Bragantino, mas no cômputo geral vi muita coisa boa, mas tem muita coisa a ser trabalhada, a evoluir, a melhorar em função daquilo que a gente já observava ao longo dos anos. Bom, professor, agora são praticamente 30 dias de trabalho, para você poder conhecer melhores atletas, como é que está esse planejamento para a estreia na Série B e também a terceira fase da Copa do Brasil? Evidente que eu gostaria de ter passado pelo Bragantino, mas confesso que estou feliz com o tempo de trabalho que nós teremos, até o dia 12 do 4, que é a Copa do Brasil, as inscrições no dia 4, então precisa chegar esses atletas até o dia 4, para a gente se reforçar dentro daquilo que foi planejado. Então, nós temos um tempo hábil e suficiente para fazer um time competitivo, mais rápido, mais leve, que propõe o jogo, que sai um pouquinho mais, que tem atitude. Então, essa é a nossa intenção e nós vamos trabalhar para isso. Professor, o Botafogo tem um estilo de jogo reativo, desde 2021, passando por alguns treinadores e chega você agora com um pensamento um pouco diferente, eu diria, desse comportamento dentro de campo. O que você pretende passar para esses seus atletas a partir de agora? Até uma das conversas com a Adalberto e o próprio Pelaipe, eu gosto muito do 4-3-3, eu gosto do ponto, do extremo. Mas as coisas, como eu falei anteriormente, no período de 12 dias, 4 jogos, você tem que ter um pouquinho de calma, um pouquinho de paciência. E nós já fizemos um pouco diferente do que vinha sendo feito. Nós já trabalhamos com a linha de 4 alta contra o São Paulo, quase 70 minutos. Infelizmente, sofremos ali o gol e depois o pênalti, e daí o último gol de bola parada, desatenção. Já contra o São Raimundo, a gente propôs o jogo, saiu, enfrentou, finalizamos 20 vezes contra o São Raimundo. A gente teve transições e foi uma linha alta. Contra o Bragantino, também foi uma linha média alta, com a linha de 4. Ou seja, nós já mudamos, da concha de 5 com os dois, do processo de ligação, eu acho que nós já mudamos. Aí entram vários componentes, principalmente o físico, que eu tenho que relevar, entender algumas situações, sobrecarga em alguns, característica de alguns. Eu conhecer alguns melhor para colocar no jogo. Então, eu peço um pouquinho de paciência, ali na frente pode nos cobrar um time mais intenso e melhor preparado. Professor, eu queria que você falasse para o torcedor o que esperar dessa Série B do Campeonato Brasileiro. Um campeonato muito difícil, são 38 jogos aí. O que o torcedor pode esperar do Botafogo nessa competição? É que ele espere um time extremamente competitivo, brioso, que vai defender as cores do Botafogo, vai jogar com muita garra, ter personalidade, vai ter objetivo dentro da competição. Nós sabemos da importância, ano passado já joguei com Londrina, com cinco grandes clubes, e tivemos um enfrentamento de igual para igual, quase classicamos. E eu acho que o importante é todos nós unirmos. Então, atleta e arquibancada e direção. Está todo mundo com o mesmo pensamento. Então, eu desde já agradeço. Jogo domingo com São Paulo, casa cheia. Jogo contra o São Raimundo, 11, 12 mil pessoas. É esse clima que a gente quer. Então, o torcedor ajudando, o torcedor empurrando, o torcedor incentivando, faz com que ele se dedique, se entregue. É isso que nós vamos cobrar. Precisa ir lá cumprimentar, retribuir, agradecer. Eu acho que tem que ter essa sintonia. Então, aquele que tiver sintonizado e harmonia entre torcedor, direção e atletas e comissão, ele tem um caminho melhor e pode conseguir o objetivo que seria o acesso. E nesse início de trabalho, professor, tem sido bem intenso, né? Eu queria que você falasse o que você está vendo dessa estrutura do Botafogo. O que o Botafogo tem oferecido para que vocês, comissão técnica e atletas, possam fazer um bom trabalho? O Botafogo está de parabéns, o Adalberto na presidência, né? O Pelaipe aí comandando o trabalho. Serginho ali na questão da organização. Todos os funcionários aqui eu tenho que só agradecer e elogiar. Eu estou ficando aqui no centro de treinamento, então eu moro aqui. Comida boa, as condições boas, o campo bom, o gramado excepcional dentro do estádio, ali o suplementar é a mesma coisa, tá? Então, estou muito contente e a gente já explanou e mostrou aí para os atletas o nosso objetivo, aquilo que nós temos em mente agora com muito trabalho. Então, vamos aproveitar esse tempo para trabalhar realmente e fazer um time forte, competitivo, que a gente consiga o objetivo no final da temporada. Tchau, tchau.